Atenção, senhores passageiros, por favor vejam como chave e pedirem o vosso cinto de segurança. Siga as informações que nos vamos dar ao e do cliente que se encontra nas bolsas das cadeiras. Neste avião existem sete saídas de emergência, todas devidamente assinaladas. O uso no chão e ao longo do corredor é um bom caminho para estas saídas. Uma porta na dentro guarda, quatro janelas sobre as águas e duas portas à frente. Os boletos de salvação encontram-se baixos das cadeiras dentro de uma bolsa. O poder do agente do quadro também serve para a colha. Senhores passageiros, vamos mostrar agora o uso das máscaras de oxigênio. As máscaras encontram-se no compartimento do teto sobre o vosso lugar. Em caso de preservação, caem automaticamente. Nesse caso, puxa máscara para fora do seu suporte. Aplique-a sobre o nariz e a boca. Ajuste elástico à volta da cabeça e respire normalmente. Os passageiros viajam com crianças, devem também usar uma máscara para elas. A leitura dos joguetes de segurança não tem dez dedicações. A nossa viagem para Lisboa dará-se de casa duas horas e dez minutos. Pedimos-se para poder portarem o seu suporte de segurança. Agradecemos também que agredem as costas das cadeiras, levantem as mesas. Até a Portugal exagiar, vejamos uma viagem agradável. Obrigada. 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 Vamos voar para o espaço e sempre que estejam sentados. E informamos que não é permitido fumar em todo o avião. Obrigada. Vamos voar para o espaço, vamos num disco voador, da lua, a Marte ou onde for, os seres de lá adoram dançar, não esqueça de levar guitarra e tambor, vamos num disco voador. Com licença, não esqueça de levar. Achei. Com licença, vamos lá. Vamos ver o potencial. Achei. 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 E ali é o estádio da Luz. E ali é o Glorioso. Glorioso. E o outro está ali, não é? Exato. Está o Glorioso e está o outro. Está o outro. Depois de três aldeias, está a ser pressão. É, cara. Aqui é a Bahia de Pescais. Aqui é a Bahia de Pescais, que é o único que é o São João, que é o Belles, que é o Belles. Graças a Deus. Vai ver, aqui é o Portes de Zaldei, ele vai sair. É pessoal. Tchau. 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 Tchau.